E na última segunda-feira você conferiu uma reportagem especial da Gi Ferreira lá em Japonvá, mostrando a festa nacional do biscoito. Hoje no Jornal Gerais você confere aí uma outra reportagem que foi feita lá na Horta Comunitária. Um exemplo que serve também aqui para Montes Claros. Aqui no município de Japonvá, várias famílias são beneficiadas com esse projeto. Estou aqui com o Toninho que vai explicar direito. Toninho, como é que é esse projeto? Aqui é uma horta comunitária, trabalha várias famílias aqui. Então cada uma tem seus canteiros, planta, vende aqui mesmo na cidade, vende para fora. Paga em média quanto? Aqui o prefeito paga, é arrendado aqui o terreno. E o prefeito paga a mensalidade para o dono da terra e nós pagamos uma mensalidade de dois reais por mês, cada família aqui. Então cada família só tem um custo de dois reais? É vantagem, com certeza, muita vantagem. E vende bem? Vende sim. A horta é importante demais aqui para Japonvá e para a região também. Agora Toninho, vamos dar uma volta e mostrar a parte sua, seus canteiros aqui. Mostra para a gente o que você planta aqui. Gente, aqui dá para se ver o coentinho verde. Quem que não gosta de um temperinho verde no frango caipira, na carninha? Coentinho verde, fresquinho. Aqui do outro lado podemos encontrar alface. Olha a qualidade. E o bom disso tudo é porque aqui não tem agrotóxicos. O alimento tudo natural, né Toninho? Aqui tem pimenta, tem alho, cebolinha verde, couve, alface, uma variedade. Tudo natural. Então Toninho, aqui pode comer à vontade. Não tem agrotóxicos. Tudo natural, nada de química. Tudo natural. Alface aqui não tem química nenhuma. Tudo natural. Outros municípios deveriam ter também, né? Com certeza deveria ter, sim. Mas isso aqui mesmo é muito importante aqui para nós, para a região, para o pessoal daqui, né? Vem gente de fora, compra aqui. Ajuda na economia, né? Do dia a dia. Ajuda. Tem muita família aqui que depende disso aqui para sobreviver. É tanto que isso aqui se acabar aqui, tem muita gente que se acabar, vai ficar difícil, né? Porque muita gente sobrevive disso aqui, vende. É um meio de... Momento de crise, né? Melhor plantar, né? Com certeza. Seu Hamilton também, morador aqui de Japão Vá, é um homem que acredita nesse projeto. E há muito tempo o senhor está nesse projeto de horta comunitária, né, seu Hamilton? Há muito tempo. Porque desde quando formou o Japão Vá, a gente é nascido e criado aqui. Porque aqui, vasco, nem eu dizer, estamos fazendo um filmagem, mas não deixa de buscar as coisas da raiz. Aqui nós não somos a pele, nem a clara. Nós somos a gêmea, sabe? Todas as iniciativas daqui, como é que foi. Então a gente tem um pouco de conhecimento, mas se esse trabalho aqui, se fosse um trabalho que ele fosse mesmo divulgado, e fosse uma coisa que fosse invertido nele as pessoas... Se tivesse um apoio nas mídias para divulgar, seria uma horta que tinha uma visibilidade melhor. Quer ver? Como eu vou falar para você aqui, já vai entrando em outra linguagem. Uma linguagem moderna, mas que vai ser nova. Você quer ver? Porque um dia de madrugada, dormindo, eu estava sonhando. E eu sonhei que as plantas falavam, ali pertinho eu estava escutando. Essa horta comunitária diz, meu cartaz está aumentando. Hortaliz para os estrangeiros, o Japão Vá que está mandando. Quer dizer, se aqui fosse um lugar que tivesse, quem tivesse de frente isso aqui para poder puxar, isso aqui estava mesmo como se fosse uma guarda de boi, uma planta de soja, uma planta de qualquer coisa. Mas não tem. Mas nós estamos aqui, do Jornal Gerais, para dar esse incentivo a vocês, dar essa visibilidade, para que vocês possam comercializar as hortaliças para o mercado municipal e ser comercializado e ganhar uma renda a mais. E que a gente espera que os órgãos suficientes se enxerguem isso e propõem ajudar a nós para que nós mandem para o mercado de Montes Claros. Gente, olha só, eu estou enchendo a sacola aqui, olha só, alface, gente, alface natural, essa alface maravilhosa, é bom para a pressão, a agifera que tem a pressão alta, a alface é natural e abaixa a pressão. Vou comer alface gostosa aqui do município de Japão Vá. Obrigada, viu, Toninho? De nada, obrigado a vocês pela filmagem aí, está mostrando o trabalho nosso aqui. Agora, Toninho, fica aí a dica, vocês aqui, produtores, né, rurais, o pessoal da horta, para levar esses produtos para o mercado municipal de Montes Claros e comercializar. Tá bom, pode deixar que nós vamos levar, nós pretendo sim levar, vai levar sim.